Se há uma coisa que jogador de futebol não precisa contar em pré-temporada, é com folga. Ainda que seja no amanhã de domingo. A gente está com o objetivo de conquistar mais um acesso, então não tem sábado, domingo, feriado. A gente já está acostumado com isso aí. Quando chegar no início dos jogos, a gente está próximo do ideal. Então, acho que nesse início de pré-temporada, acho que é trabalhar bastante, a gente trabalha com muita determinação e com muita humildade, para que, se Deus quiser, a gente possa estar iniciando a competição da melhor maneira possível. E se é sob o comando do Carlão, o melhor a fazer é acelerar o pique. O preparador físico do CAP quer tirar o pequeno atraso no cronograma de preparação para o módulo 2, para o grupo entrar bem na fase dos treinos com bola. Na sexta-feira a gente já começou, ainda não com o Luiz Eduardo, ainda comigo, mas, assim, todos os trabalhos que a gente está fazendo desde então, passa a ter a bola como esse objetivo principal. Então, já começamos algumas finalizações, alguma aproximação, pequenos jogos, o que vai fazer eles realmente ganhar esse condicionamento cardiovascular que a gente tanto quer. Nem mesmo quem chegou no fim de semana escapou do trabalho domingueiro. Como o último reforço do CAP, o atacante Flávio Torres, que estava no FUNORTE, conhece essa rotina, conhece boa parte do grupo e conhece o módulo 2. Nem precisa explicar o trampo de cara na chegada. Tem que preparar, né? A competição é complicada, já discutei ela várias vezes. Eu tenho certeza que com esse grupo aí, que já conheço muitos, né? Já participei com muitos e com muitos contras também. Eu tenho certeza que vamos chegar e vamos trabalhar firme aí para começar essa competição com o pé direito.